de bebês prematuros ou que sofrem de alguma doença. O espaço inaugurado hoje disponibiliza vários serviços de saúde para mulheres atendidas na maternidade Cândida Vargas. A Casa Mãe Bebê foi inaugurada na manhã desta segunda-feira e fica próxima à maternidade Cândida Vargas, no bairro de Jaguaribe. O lar humanizado tem capacidade para 17 mulheres que tenham bebês prematuros ou com alguma patologia. O novo espaço disponibilizado pela prefeitura conta com sala de estar, refeitório, cozinha, dormitórios, áreas de convivência e administrativa. O investimento na construção foi de mais de 400 mil reais. Aqui a gente vai ter médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, diversos profissionais da área de assistentes sociais, diversos profissionais da área de saúde que vão ter a oportunidade também de acolher essas mães, essas gestantes, aqui no momento muito especial da vida deles. Então nós estamos felizes para a casa estar completamente pronta, equipada, estruturada, toda climatizada, com espaço de convivência, para que as mães possam se sentir verdadeiramente no lar. É esse o objetivo, é para isso que nós estamos trabalhando. Então estou muito feliz, está de parabéns toda a direção da nossa maternidade. O presidente do Tribunal de Justiça...